Bom dia rapaziada, deixa eu aqui fortalecer, fazer um videozinho pequeno e curto dele cantando aí ó Curiosinho tá cantando Lembrando que o canário hoje tá marretando rapaziada É, vai entender Não sei se ele viu o casal solto ali, ficou doido Daqui a pouco eu vou olhar lá se tem alguma pena na gaiola Tava mudo, eu te canti ontem Tava devagar o canário Caindo pena, pra fazer muda E hoje tá marretando de novo Cantando com a arbitola deles e estalo dele ó Não sei se vai sair no vídeo, só estaladão Então rapaziada, é isso aí Não sei se ele viu o casal e tá marretando, mas o canário ainda tá cantando Então vamos que vamos, é isso Mais tarde eu filmo aí o último vídeo dele aí, fazer os manejos do canário No canal é despedida rapaziada Então vamos junto, forte abraço Vamos que vamos, escutando aqui esse clássico Esse canto fibra aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau